Fala galerinha, sejam todos bem vindos ao canal Vamos jogar um pouquinho de Little Big Snack A pequena grande cobra Clica aqui em jogar Eu vou explicar pra vocês aqui a dinâmica do jogo aqui Com o dedo indicador da mão esquerda Eu guio a cobrinha aqui Posso comer todas essas micro bolinhas aqui Com o dedo indicador da mão direita Esse raio que está piscando na tela aqui Se eu clicar nele E manter pressionado ele acelera Se eu soltar Ele volta pra velocidade normal, certo? No canto superior da tela nós temos ali a classificação O que é aquela classificação? Quem está na top 1 Quem está na top 2 Olha porque tem um brasileiro aqui Olha um brasileiro com a bandeira aqui Então galerinha No canto superior esquerdo nós temos Ali o mapa O que aquele mapa mostra? As maiores cobrinhas Tanto as que tem Tamanho de toneladas de massa Opa Quantas que tem 3 ou mais coroas Então vamos lá galerinha Com o objetivo do jogo Ficar o maior possível Bater recorde E tentar obter aí O direito de usar a bandeira A bandeira só usa quem é VIP Quem é VIP Eu não sei se é permanente Sei que eu já bati um recorde aqui E eu Fiquei usando a bandeira durante 15 dias Aí depois o meu recorde já aspirou Então vamos lá Se divertir um pouquinho Opa Então vamos lá Já cerquei uma aqui Essa árvore de natal aqui Toda luminosa Agora é só ter paciência E diminuindo o espaço Que ela vai bater Bateu E eu já estou crescendo aqui Onde é que eu vou Tem uma grande por aqui Será que era assim Essa cinzenta aqui Esse Jason Será que é o Jason Olha o Jason aí galera Tchau Jason Rapaz Cada livramento aqui Quase que eu bato ali Agora A câmera está fechada Deixa eu ir para cá Bora ver se eu consigo Passar aqui Então vai aqui Rapaz Pega Bag Bag Já tô no top 4, galerinha Deixa eu ver, tem que descer aqui Tem um grande por aqui Que passagem ele tá Deixa eu pegar essa maranhinha aqui Pega Ó a laranja Laranja entrou lá Não vê que você saiu dele E aí Não vê que você saiu dele Agora eu tenho que descer aqui que tem uma bem ali Tem duas ali embaixo no mapa Chega por aqui Essa azul aqui Pega Por aqui E aí 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 Ficou só rodeando aí Ficou cercada Bateu Bateu Vamos subir Vamos subir Que tem uma bem aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem que subir Que tem uma grande Passagem fechada Aqui E aí E aí E aí Tem uma boa até com foda O gatinho O gatinho aqui Dá comida pra ele Ele vem E já perde Dá o horário dele Ele vem E mexe caminhando Opa O gato é muito amor Eu aprendi a falar Já sabe o horário Que ele tem que comer E vem e pede Eu preparei um pratinho Pra ele Numa cordinha E aí A gente Quando ele vem Emia A gente desce o pratinho Com ração pra ele Depois eu lavo direitinho Desinfeto Vamos lá Galerinha Então Estamos crescendo Aqui Só de boa Opa Rapaz Essa foi Rapaz Cada livramento Aqui O coração bate mais forte Pega Deixa pra onde é que eu vou Galerinha Tem que descer Pega essa bola verde Aqui Tá bem grande Tem que descer Os kings Estão lá pra baixo Então vamos descer Não tem ninguém Aqui grande Então eu vou descer Não é ficar só Me arriscando Com esses pequenininhos Tem que Me arriscar Com as grandonas Deixa eu ver Se tem um raio Aqui que eu tô precisando Do raio Isso 20% de velocidade Agora eu desco Desco mais rápido Que uma bala Tem um grande Por aqui Cadê você Acho que eu vou entrar Na água Aqui Quer ver Ó a galera Entrou na água Aqui A velocidade Aumenta Fica bem veloz Vixe A briga Tá feia Opa O trem bala Passou ali É Tá aqui Esse aqui Que eu quero Esse é o Brasil Que eu quero Vem cá Isso Rapidinho Viu que eu tava Veloz Eu vim da água E aproveitei Eu embalo Essa outra Que eu mandei Vou entrar na água Aqui de novo A gente entrando Na água Fica bem rápido Aqui Não tem pra ninguém Não Eles não entram Na água Que eles tem medo Fica mais rápido É Ficou mais fácil Da gente bater Também Entendeu Ó Fica bem rápido Tem uma por aqui Rapaz Já tô Pega Rapaz Olha só Foi bom Foi rápido O cara nem esperava Foi muito rápido Deixa eu aprender O que eu vou agora Galerinha Esse vermelho aqui Que ele quer Tô te vendo Browson Que é um Browson Vai dar bote No Browson O que eu quero ver Bora Browson Vem cá Teve nem tempo de reação Browson Esse jogo Que eu tô dando Deixa eu ver O que que tem Nessa bolinha verde Aqui Vamos Tem que ir nessa direção Aqui ó Tem uma grande Bendy Então Vamos lá com ela Olha o meu irmão Gema ali Pega Que bichão Aqui ó Fica o bichão Fica o bichão Meu irmão Vai bater Bateu Isso Muito bem Continue assim Esse amarelo Esse amarelo aqui ó Ah Ele dobrou aqui Que eu e o Mas eu ia dar o bote Nele aqui Nossa Nossa Mas eu tô com 105 mil toneladas De massa Já Virei galera Top 1 Brasil Aí na topa Aí ó É nóis Galerinha Continuação Da saga Galerinha Continuação No próximo vídeo Beleza Não perca Próximo vídeo Que vai ter continuação Beleza galera Tamo junto Se inscreve E dá aquele like Maroto Pra fortalecer O canal aí Daquela motivada Tamo junto Tchau Tchau